Fala galera, beleza? Moradinho na área, bora falar de WEG, né? Hoje acertei o nome, tá? Vocês vêm pedindo pra eu falar dessa empresa que vai sair o balanço dia 21 agora, quarta-feira de manhã. Não sei se vai ser antes ou durante o pregão, mas isso deve chacoalhar aí a WEG durante a abertura ou durante o começo do pregão aí na manhã, tá bom? Eu sei do que a empresa se trata? Não. Eu preciso saber? Não. E depende. É lógico, se eu entrar numa empresa pra longo prazo, focando um swing trade buy and hold, né? Que buy and hold, eu sempre falo aqui, é uma categoria de swing trade, tá? Aí sim, é interessante você saber o que a empresa faz, os números dela e etc, tá bom? Agora, vai fazer um swing trade curto ou médio ali, ou às vezes até longo, focado no lucro, você não precisa, focado no lucro em cima da cotação. Você não precisa tanto assim saber do que a empresa se trata, apenas saber se a empresa vai ou não falir, né? Se você vai colocar seu dinheiro numa saraiva também, não adianta, né? Então, assim, uma empresa que tá valendo R$80,00 e que subiu tudo isso daqui, ó, será que tá mal das pernas? Não tá, né? Tem gráfico, tá tudo bonitinho, não é uma MMX da vida, então tá tranquilo. Bora analisar gráfico, então, porque no fim das contas é o que importa, tá bom? Vamos só pegar aqui rapidinho. A abertura, ou melhor, fechamento da sexta-feira foi R$82,25. Já que não atualizou aqui, a gente olha por conta própria, tá? Então, a gente tem R$82,25 nesse slot que tá em branco, e a gente tá aqui com mais ou menos arredondando, lógico, R$15,00 de lucro, lucro não, prejuízo para os vendidos, tá? Que a gente tem R$1 bilhão, R$219 milhões de volume financeiro de aluguéis e quantidade de contratos R$18 milhões, tá bom? Isso na sexta-feira. E vamos dar uma olhada agora no gráfico dos 60 minutos, depois a gente vai dar uma olhada no gráfico dos 15 também, tá? Olha lá, galera, tá esticadaço isso daqui, né? Olha lá, tira o zoom do gráfico e você vai ver que ela não só recuperou o preço do pandemia, como decolou aqui mais 50% lá para cima, tá? Então, quem entrou lá embaixo tá rindo à toa agora bem tranquilo com o seu investimento, tá bom? Óbvio que não é nada explosivo, né? Não é 3.000%, mas mais de 10% já é sempre motivo para rir no ano, tá? Por quê? Porque se você pegar renda fixa, renda fixa vai te pagar aí os seus 3% no ano quando for uma renda boa, tá? Então, bom, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, olha aí, ó. E o WEG, WEG não, ó, eu errando de novo. WEG estava numa zona de acumulação aqui lá para julho, agosto e setembro que já estava marcada no gráfico, eu nem lembrava disso daqui. Acho que eu já analisei WEG em algum momento aí anterior. e aí ela foi lá... Pera aí que eu odeio deixar as coisas fora do ponto que elas estavam. Pera aí, ó. E aí ela foi lá, tocou na zona de acumulação como suporte e deu aquela despirocada para o alto, galera. Lembrando, tinha um funil aqui da LTB junto com a zona de acumulação como suporte bem parecido com quem, galera? Com a nossa querida OIBR3 que está tirando o sono de um monte de gente que seguiu aí a fanfarrice de alguns e comprou depois da AGC achando que ia decolar e agora está preso no ativo que não decola, né, galera? O motor está falhando. Mas tenha calma que vai decolar. Então, o que a gente pode falar de WEG, galera? Olha lá. Subiu pra caramba. Lembra que tudo que estica muito devolve muito? Dá para considerar o quê? Dá para considerar essa esticada aqui de trás ou aqui da frente? Já respondo. Aqui da frente, galera. Por quê? Porque já estava lateral antes por julho e agosto e lateralizou também durante setembro antes de iniciar esse voo incrível. Então, assim, dá para esperar que corrija 50% desse movimento? Dá, mas no longo prazo, tá? Não é assim do dia para a noite. A gente pode mirar aqui um alvo mais ou menos o 7461 que vai coincidir muito com essa zona de acumulação aqui, ó. Tá vendo? Então é entre 7461 aqui atrás e o próprio 7553. Aí vai ser mais ou menos uma região de defesa do preço e um próximo fundo, né? Um próximo repique do ativo. Vai cair do nada e vai buscar lá? Não sei, galera. Aí só com a bola de cristal ou perguntando para a mãe de Ná. Mas é importante você entender que está esticado. Vai comprar agora e pode continuar subindo? Pode. Mas deve? Não deve. Porque já está muito esticado, tá bom? Então vai de cada um. Lembrando que tem balanço agora de 21 e pode ser que dê mais uma despirocada para o alto. Pode ser que ele esteja fazendo um repique aqui no próprio 80, 86. Ou seja, 81 mais ou menos na região do 81. E aí aqui pode ser um novo fundo e ele continue decolando. Claro, nada é impossível no mercado financeiro. Mas coloca na sua cabecinha. Tudo que estica muito, corrige muito. E aí se você não realiza seu lucro, uma hora vai ver seu lucro ser devolvido, tá bom? Trovão aí. Não sei se deu para ouvir no microfone para alertar vocês. WEG super valorizado. O volume está bem legal para um ativo no diário aqui. 376 milhões. E a gente segue o preço esperando o balanço, tá? Seria muito, mas muito saudável WEG corrigir ali para o 7497 ali que está marcado no gráfico. Aquela região. Não é o ponto exato, tá bom? Mas não está com cara de que vai, tá? Realmente está difícil. Lembrando, os vendidos estão posicionados aonde? Lembra lá, ó. 67, 69. Então tem muito espaço para os vendidos se defenderem nesse ativo. Lembrando que tem bastante volume financeiro já alugado, tá? Então cuidado. Vamos ver se vai ter... Às vezes pode entrar uma realização pesada igual entrou a IRB Brasil. E não é a vendida entrando, é comprado saindo. Gera força vendedora também, tá bom? Então, vídeo preparatório aí para o balanço da WEG. Está bem esticada. Pare de comprar topo, tá? Está cheio de ativo legal por aí. E você vai vir querer comprar WEG. Pelo amor de Deus, né, galera? Olha lá, JHCF, o que está fazendo? Tá? Olha a IRB te dando mais entrada aqui, ó. Não é recomendação de compra ou venda. É só o exemplo, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Via Varejo repicando também bem legal, tá? Bepan4 também meio que na dúvida do 829 aqui, buscando o último fundo. E aí você vai lá e quer comprar topo, galera. Pelo amor de Deus, né? Depois que o ativo já andou, não é para você comprar, né? Pô, quase falei um palavrão agora, hein? Mas olha lá. É porque eu fico pistola quando vocês fazem essas coisas. Mas enfim. Estou aqui falando. Cuidado para não comprar topo. E é isso aí. Tá? Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Comenta. Compartilha. Me segue nas redes sociais. Entra no Telegram. Botou seja membro. Tá? Embaixo vem ser membro do Amor ao Dinheiro. E amanhã tem live às 8. Não esquece. E tem os cursos aqui embaixo se quiser aprender a analisar gráfico e leitura contextual. Um abraço.